O evento realizado no auditório do Ministério Público de Sergipe teve como objetivo incentivar uma reflexão crítica sobre o papel dos homens na sociedade e as formas de superar o machismo, promovendo atitudes de respeito e equidade de gênero. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, mais conhecida como Campanha Brasileira do Laço Branco. A campanha procura sensibilizar, envolver e engajar os homens, mostrando o seguinte, que não são só as mulheres que lutam para que não ocorra violência, mas que os homens também, eles devem se envolver e querem se envolver também. Então é uma mobilização que se faz no sentido de conscientizar, tendo em vista que os números são alarmantes, os números só fazem crescer no mundo inteiro, sem falar nas subnotificações. Então é importante até, nós estamos convidando vários jovens aprendizes também para participar, porque desde a juventude é importante levar essa discussão, esse debate, essa conscientização. A ação contou com palestras sobre o combate da cultura de violência contra as mulheres. A exemplo da ministrada pelo professor de filosofia e sociologia e coordenador de projetos sobre violência masculina, masculinidades e sexualidade masculina, Sérgio Barbosa. É necessário que homens falem com homens para justamente derrubar essa cultura machista, porque é muito importante no combate à violência contra a mulher que homens possam se posicionar, se posicionar pelo fim da violência, entendendo que isso é um conjunto de regras sociais que são impostas desde a infância, juventude e se concretizando no mundo adulto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 19,6% nos casos de violência contra a mulher. Até julho deste ano foram registradas 712 denúncias feitas pelo Disque 180 para o canal de atendimento à mulher. Violência, a mínima que seja, deve ser denunciada, porque a violência não é só a física. Nós temos a violência moral, a violência psicológica, essa sim, essa marca e traz cicatrizes para sempre. Então, é exatamente isso. Nós precisamos de trabalhar em todos os espaços e a mídia é um instrumento fundamental para mudar comportamentos. O procurador-geral do Ministério Público de Sergipe destacou a importância de ações dessa natureza para combater o machismo na sociedade. Essa temática da violência contra a mulher é uma temática presente, porque os índices de violência demonstram a importância de se discutir isso permanentemente. Eventos como esse servem para sensibilizar as pessoas, em particular aos homens que precisam mudar os seus padrões culturais, mudar ideias que muitas vezes estão profundamente arraigadas em sua formação. Então, tudo isso contribui, no plano mais global, para a prevenção e para a diminuição desse fenômeno que é a violência contra a mulher. O cientista social Lilith Barbosa, que participou do evento, considera necessária a atuação de grupos reflexivos na desconstrução do machismo dentro da sociedade. Os grupos reflexivos que existem aqui pela SEJU, que é muito importante para contribuir, porque são homens autores de violência doméstica e por meio desses grupos reflexivos, eles começam a dialogar, em crescer, começam a identificar o quanto eles estão sendo violentos, mas também é necessário fazer uma ação preventiva, como esse debate de gênero nas escolas desde o início. Já o promotor de justiça e presidente da Associação Sergipana do Ministério Público de Sergipe, Fausto Valoá, enfatizou que é preciso que homens reflitam sobre o seu papel no enfrentamento à violência contra a mulher, com mudança de atitude e comportamento em relação a elas. Isso é muito importante, que nós eduquemos as nossas crianças a respeitarem, o menino respeitar a menina, a menina respeitar o menino, mas principalmente dar o exemplo dentro de casa de respeito do homem para a mulher e da mulher para o homem. E sempre lembrando que mulher não é patrimônio do homem. Se a relação acabou, siga em frente, outros caminhos acontecerão naturalmente. Com a popularização da campanha Laço Branco pelo país, a expectativa é de que mais homens reflitam sobre seu papel na sociedade e sobre a masculinidade em suas relações na violência contra a mulher. A coordenadora da Promualese, que esteve presente no evento, ressaltou a importância de promover a conscientização e ações concretas para construir um futuro livre de violência de gênero. É de extrema importância que a gente esteja trabalhando cada vez mais em todos os órgãos, e quanto mais seja enfatizado esse tema e feito um trabalho de conscientização, esse trabalho tem que ser feito também na base, em escolas, então é um projeto nosso também realizar esse trabalho em escolas, para que a gente possa trabalhar ali na base, na educação, desconstruindo padrões culturais de machismo e de violência contra a mulher.